Hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra, a capital paulista ganha uma estátua em homenagem a uma personalidade bem importante. A Beatriz Manfredini está aqui com a gente. Conta agora quem é o homenageado, Beatriz. Bom dia, Adriana, Tiago, bom dia a todos. O homenageado é Joaquim Pinto de Oliveira, que é ex-escravo e arquiteto. A estátua dele está aqui na Praça Clóvis Bevilaco, aqui no centro de São Paulo. E hoje é a inauguração justamente por causa do Dia da Consciência Negra. Ele faleceu em 1811, viu, Adriana? Mas só em 2018 ele foi reconhecido pelo Sindicato dos Arquitetos de São Paulo como um arquiteto. Então, aí realmente uma defasagem enorme de tempo. Olha quanto tempo demorou para que o trabalho dele fosse reconhecido. Apesar dessa demora, ele trabalhou em obras muito importantes, como a restauração do Mosteiro de São Bento. E a estátua está aqui entre a Igreja da Sé e do Carmo, que é justamente um local importante aí em que ele fez obras importantes por aqui. Por isso, essa estátua aqui, então, nessa localização. Quem vai falar um pouquinho pra gente do que é feita essa estátua, da importância de uma estátua como essa ser inaugurada em pontos importantes da cidade é o Lumumba, que é o artista plástico responsável por ela. Lumumba, bom dia. Me conta um pouquinho do que é feita essa estátua. Bom dia a todos. Ela é feita em aço inox, ferro e aço. Desculpa, assim, inox, ferro e concreto. A única parte de ferro é a corrente que está nos pés dele, que ela é pensada justamente para se deteriorar propositalmente ao longo do tempo, de acordo com que as discussões étnico-raciais avancem também, né? Então, ela é pensada para que se deteriore mesmo ao longo do tempo, né? E se deteriore também o racismo e essas estruturas que nos oprimem. Lumumba, a gente falando aqui que a gente espera que o racismo seja cada vez mais deteriorado. Qual que é a importância de uma estátua de um ex-escravo que demorou tanto para ter seu trabalho reconhecido no centro da cidade de São Paulo? Na verdade, ele é um ex-escravizado, né? Porque escravo é uma condição natural do ser humano, né? Então, como a escravidão não foi uma condição natural, então a gente diz ex-escravizado, né? Que foi uma condição imposta. A importância, eu acho, é essencial, né? Eu acho essencial num ano em que se discutiu bastante o fato de esculturas que tem pela cidade homenagearem assassinos, genocidas, pessoas que cometeram os maiores crimes contra a humanidade, né? E eu acho que é necessário que essa escultura seja um portal, né? Para que outras tantas apareçam, que tragam pessoas à luz que foram apagadas, né? Por esse sistema cruel, né? Que é o racismo, né? Perfeito, Lumumba. Obrigada pelas informações. Então, Adriana, a gente estava ouvindo um pouquinho aqui da história. Como eu estava dizendo, a estátua está aqui entre as igrejas da Sé e do Carmo, justamente porque ele trabalhou nessas igrejas. Então, é uma localização importante aí para ele, conhecido como Tebas. Vale a gente lembrar que quem investiu aqui na obra foi a Secretaria Municipal de Cultura aqui de São Paulo. custou cerca de 170 mil reais e a Secretaria Municipal de Cultura diz que essa obra é uma das obras que faz parte aí de várias ações antirracistas que tiveram início em julho deste ano com o projeto Vozes contra o Racismo. Adriana. Que legal. Parabéns para o artista e bem bacana a intenção da obra. Obrigada, Beatriz.